Hoje a gente continua a nossa caçada atrás do Mewtwo 100 E hoje também tem Entei Então hoje foco total nas Rays de Mewtwo Nos Enteis pra vir aí um Shine pra gente E também sempre correr atrás dos 100% Bora começar o nosso dia O primeiro horrível de novo Péssimo mais uma vez Fala aí Henrique Tá fácil não Mas seguimos a busca Eu não vou desistir desse Mewtwo 100 Não vou não Meu primeiro veio uma porcaria Mas eu queria muito ter filmado a comemoração Desse cara aqui pegando 100% É nóis mano, é nóis Foi sensacional Já tô talando segundo a teoria do Caio Já tem que talar já A cara de felicidade do cara pegando seu Shine preferido Ah moleque O meu veio mais um ruim não Shine Terceiro mais um ruim Eu quero que brilha logo pra deixar passe pro Mewtwo Brilhou no sétimo Agora eu não sei se eu faço mais ou não Acho que vou fazer mais um 5 Que eu queria guardar passe pro Mewtwo Faz na USP Termina a USP Vamos terminar a USP dia inteiro então E o kart Vamos lá Essa foi a rodada do Shine Veio o Shine nas duas aqui Veio o Shine ali Pro Veio 9 e 8 ainda Olha o Ada 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 Certeza que você não pegou Shine ainda Não peguei Shine Seu Miguel Carol brilhou Carol Não dentro da batalha É o último Shine acho que é 9 e 8 Primo Brilhou pro Miguel Sem cabeça pra isso primo Mais um Shine na presença de quem? A estrela do canal O mito A lenda viva Paulão É ele chegar já brilhou aqui Brilhou ali Brilhou O cara é um espetáculo É um espetáculo Última Raid Infelizmente mais um porcaria Desde aquele segundo Shine Vem um pior que o outro Era um sinal Não faz mais Caio Não faz mais Torrei passe de Mewtwo E deu ruim mesmo Pelo menos foi 3 Shine Pessoal aí também Alguém ficou sem? Eu fiquei sem Então foi ruim Mas agora a gente continuou fazendo os Mewtwo E V bom não veio nenhum Como sempre Como já esperado né Pelo menos 3 Shine Então voltamos aos Mewtwo agora Mas com menos passe Pessoal tá abrindo um monte de Mewtwo Antes do Entei Eu vim pra cá tarde Não apareceu um Mewtwo na cidade inteira Tanto é que eu fiz só aquele Que eu mostrei pra vocês E a gente já foi pros Enteis A gente fez 21 Entei E agora tá aparecendo um monte de Mewtwo Em tudo quanto é lugar E ninguém quer fazer Ninguém Eu tô louco pra fazer e não tem time Eu vou tentar convencer alguém aqui Pra gente fazer os próximos O Mestre e a Dona Rita vieram ajudar A gente conseguiu fazer 4 Raids Dois eram bem ruins E fugiram E dois é esses aí Que vocês estão vendo Que um veio e ficou E o outro Eu fiz mais uma troca sortuda Com o Biel E também veio ruim Pessoal tá difícil hein Meu Deus do céu Olha Desde quarta-feira até agora A gente tá encerrando agora O domingo E os Mewtwo Não chega a 1.800 Cara Tá muito complicado Mas não desisto de você 100% Não desisto Começando aqui a segunda-feira Meu parceiro Johnny aqui A gente vai fazer algumas agora à tarde O primeiro Veio melhorzinho E finalmente aí Um que passou de 18 Quem sabe Hoje aí a coisa melhora Ó Esse deu uma decaídazinha de novo Mas até que não decaiu tanto Vamos torcer pra ser hoje Vamos torcer pra ser hoje Pessoal Eu não sei se eu vi certo Talvez eu vi errado Ali na contagem Mas calma Ai meu Deus Esse sim Ai meu Deus Ai será que eu vou pegar Me dá o bug do ginásio Bem agora Mas Espera aí Acho que eu vou sair e voltar É Calma aí Me deu até tosse agora Tô até nervoso Alô Misericórdia Sim Tudo Vou falar baixo Que o Johnny tá no telefone Tá bom Eu posso pegar com você amanhã? Vamos voltar Vamos voltar Meu Deus do céu Amigo Eu tô nervoso demais É ele Tá bom Ai meu Deus Eu passo aí Vamos ver Obrigado você Ai Jesus Eu tô muito nervoso Fica, fica, fica Johnny eu tô nervoso Checolha, checolha Calma Tem quantas bolas Tem 17 bolas Pelo amor de Deus Se não ficar em 18 bolas Calma Esse nós vamos com calma Esperar atacar sempre Vamos lá Ai Jesus Eu tô muito nervoso Vocês não tem noção Calma Ai 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 Caramba Eu não achei que já ia vir Tava uma maré tão ruim Que eu falei Vai demorar Não sei se vai vir Rapaz Nossa Não tá nem balançando Por favor Não foge não O duro que eu tô com medo Que todos estão ficando Até agora Todos Até os ruins Sem tacar frutas Sem acertar Nem ótimo Tá ficando tudo Aí eu falei E a hora que apareceu Bom Vamos ver Vamos ver Só tô dando excelente Nossa Coração tá disparado Coração tá disparado Gente Ai não fica Meu Deus Tá com rinite Ai 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 Eu sou assim Quando me dá ansiedade Quando eu fico nervoso Me dá tosse Dá cosquinha na garganta Vamos ver Vamos ver Ficou 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 Ah moleque Ah moleque HP Ataque Ah Vem Eu vou chorar Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Ah moleque Calma Nós vamos tá lá ele agora Já É que não tem Não tem candy pra isso Mas eu vou talar Vou liberar segundo ataque Pera aí Pera aí Pronto pessoal Devidamente talado 3.187 Balinha aqui ó Pra comemorar Cara Tô muito feliz Cês não tem noção Tô muito feliz mesmo Hum Agora Agora a gente vai continuar fazendo Vamos fazer mais Pra pegar Sem candy Pra liberar segundo ataque Sim Vou liberar segundo ataque Tá no talo Ai Mewtwo nerfou Ai não gasto meus passos Eu gasto Eu amo Mewtwo Eu adoro Mewtwo Eu tô muito feliz Tô feliz demais Ai que coisa linda gente Cês não tem noção Da minha felicidade Nesse momento Ó Eu vou mudar aqui pra O carregado pra Visão do futuro E quando eu liberar O segundo ataque Eu vou deixar assim Esse Esse soco dinâmico Beleza Eita terremoto E vamos fazer mais Pensou se vem mais 100% hein Seria legal Ótimo Um exército Bom Tá demorando Eu quis só ver se o Nidoran é shine Vamos fazer mais Pra liberar segundo ataque Cara Eu tô muito feliz Que momento de felicidade Na minha vida Ó Ó Não calma Tem que mostrar Aqui ó Mewtwo normal 100 E o Mewtwo armor 100 Ah moleque Que coisa linda Que coisa linda cara Vou encerrar aqui Agora são quase 5 horas Aqui da segunda-feira Tá Esse vídeo é de domingo E segunda O nosso saldo então Foi aí Esses 3 Enteis shines Que a gente conseguiu Entei Não veio nenhum Com o envio muito bom 100% selvagem Foi esses daí Que vocês estão vendo Eu não lembro se eu já mostrei Ali pra baixo também Mas acho que já A principal meta Eu não preciso nem falar O Mewtwo Usou 100% Deixar Não né 100% aí Já tá talado Agora é só fazer Candy pro segundo ataque Eu não fiz ainda Falta algumas ali A gente fez mais raids Agora até as 5 horas da tarde Beleza E também ganhamos Mais um passe Aqui do Passe X Pra fazer Deoxys De velocidade Esse daqui Agora lá na entrada Lateral Lá na entrada Lateral da Federal Esse é meio ruim De ir Mas vamos tentar ir E também temos Já um pra Amanhã Tem um Deoxys De amanhã Lá na USP Numa loja D Beleza Pessoal Espero que vocês Estejam tendo sorte Eu tô muito feliz Aqui Muito feliz mesmo Domingo nem fiz live Fiquei fazendo raid Até as 9h30 da noite Tô muito feliz Muito obrigado a vocês Que assistiram Felizaço Aqui com o Miltzão 100% Beleza É nóis Valeu mesmo Até o próximo vídeo Um forte abraço E até mais Tchau 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 Tchau